Afinal, como você consegue aumentar o seu score de crédito? Trouxe pra vocês algumas dicas práticas pra te ajudar a aumentar a sua pontuação no score. Pra quem não sabe, o score é uma pontuação que todos nós temos para que as empresas avaliem quais são os riscos que podemos trazer de inadimplência. Então, se a nossa pontuação for boa, os riscos são baixos e isso faz com que a gente consiga mais opções de serviços financeiros. Então, muitos cartões de crédito acabam avaliando essa questão do score na hora de solicitar empréstimos. Então, por isso é sim importante a gente tentar manter um score mais alto, né pessoal? Pra quem não me conhece, eu sou a Jéssica e eu falo sobre esse universo financeiro, cartões, bancos digitais, score e muito mais. Primeiramente, antes de começar, eu quero dizer pra você que não existe milagre, tá pessoal? Algumas pessoas vendem na internet a ideia de que existem dicas que são milagrosas pra você aumentar o seu score. E a grande verdade é que não é assim que funciona. As dicas que eu trouxe pra você são dicas simples, que até podem parecer clichê, mas que funcionam com o passar do tempo. Não é uma coisa que você vai fazer hoje que amanhã o seu score já vai estar super alto. Não, isso não existe, tá pessoal? Então, desconfiem de quem vende a ideia de que o score pode ser aumentado de forma muito rápida, porque isso não existe, tá? Não existe milagre nessa questão. E a primeira dica que eu quero te dar com relação a essa questão de aumentar o score é você organizar as suas finanças. Porque quando você organiza as suas finanças, hoje já existe uma infinidade de aplicativos que podem te ajudar. Você também pode fazer, tem pessoas que ainda optam pela planilha financeira, fazer ali uma planilha financeira e anotar todos os seus gastos, por mais pequenos que sejam. Por quê? Porque às vezes, eu sempre falo, né pessoal, às vezes, ah, todo dia você vai lá e vai comprar uma água. Essa água custa cinco reais, um dia, beleza. Mas daí se você comprou, sei lá, dez dias a mesma água a cinco reais, já são cinquenta reais no mês. Então, assim, tudo isso serve pra gente também avaliar as nossas finanças e reduzir gastos. Isso é positivo não só pra conseguir aumentar o score, mas também pra gente conseguir reduzir os gastos. Então, isso pode ser muito bom. Então, o primeiro passo de qualquer coisa é você organizar as suas finanças. Se você tiver dívidas, o ideal é você fazer a negociação dessas dívidas. Hoje, já existem aqueles acordos, né? Até tem sites que fazem isso, que é, por exemplo, o acordo certo, os próprios bancos já fazem renegociação de dívidas também. Então, é importante você identificar essas dívidas que você eventualmente pode ter e tentar encontrar uma forma de renegociar essas dívidas. Porque se você tem dívidas, o seu score vai cair bastante, tá? Então, é importante, sim, você negociar essas dívidas. O próprio Serasa faz feirões pra te ajudar a renegociar as dívidas de algumas empresas. Então, é bom sempre ficar de olho pra tentar fazer essa renegociação, tá? Outra dica que é clichê, mas que realmente funciona pra você aumentar o seu score, é você pagar as suas contas em dia. Gente, é o básico, mas que funciona, tá? O básico funciona. Pague o valor total das faturas do cartão de crédito. Tente sempre diminuir essa questão de... Tente não fazer, na verdade, o parcelamento da fatura. Então, tente pagar sempre o valor total, tá? Da fatura, porque isso também auxilia a aumentar o score. Se você parcela demais as faturas do seu cartão de crédito, pode ser que o seu score caia, tá bom? É importante a gente enfatizar isso também. Outra dica também é você tentar diminuir a quantidade de compras parceladas. Diminuir parcelas. Por quê? Porque senão, sabe aquele negócio de parcelas a perder de vista? Você pode perder o controle disso, né? Porque se a gente for avaliar, é até um meme que rola pela internet, né? Mas bem parceladinho, a gente compra até um avião. Então, tomem cuidado com isso, porque também pode trazer problemas, tá? Avalie as suas condições financeiras antes de solicitar crédito. É importante você lidar, avaliar, por exemplo, ah, eu quero fazer um financiamento. Mas avalie se você tem condições de pagar as parcelas desse financiamento. Se você consegue lidar com o pagamento da dívida lá na frente. É importante você cuidar com essas questões. Porque senão, você vai acabar contratando, ah, empréstimos, financiamentos, entre outras coisas. Daí lá no final, vira uma bola de neve que você não consegue arcar com os custos. Então, pode ser complicado e isso também vai diminuir o seu score. Hoje, eu vejo assim que o crédito ficou muito facilitado. Hoje, a maioria das pessoas conseguem pelo menos um cartão, um empréstimo ou algo assim. Então, a gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente contrata. Pra não ter problemas financeiros lá na frente, né, pessoal? Tenha paciência também com a melhora da sua pontuação, como eu já falei, né? Não é da noite pro dia, não é assim rápido, não é... não existe milagre. Então, tenha um pouquinho de paciência que com o tempo, a sua pontuação melhora com certeza, tá? Outra coisa que é importante você tomar cuidado é você evitar solicitar muitas linhas de crédito ao mesmo tempo. Porque quando você solicita crédito, os cartões, as empresas, elas vão pesquisar ali no Serasa. E quando você faz muitas consultas, o seu score também cai. Então, por isso, é importante você também tomar esse cuidado. Fazer muitas solicitações pode sim cair o seu score bastante. Então, tome cuidado pra não ficar, né, solicitando a todo momento, porque isso pode te prejudicar. Atualize os dados cadastrais no Serasa. Essa é uma dica que ela é bem clichê, né? Mas, assim, é importante você atualizar sempre, porque a empresa daí tem as suas atualizações, tem tudo certinho. Tendo os dados cadastrais atualizados, muitas vezes você consegue também aumentar o seu score. Porque isso acontece também com o cartão de crédito, sabe, gente? Às vezes, a gente não recebe um aumento de crédito, por quê? Porque a gente não atualiza os nossos dados. Quando a gente atualiza os nossos dados, por exemplo, a nossa renda, aí a gente consegue aumentar o nosso limite de crédito. Então, é uma dica bem clichê, mas que também funciona, tá, pessoal? E, pra finalizar, claro, mantenha o seu nome limpo, que é essencial, né, pessoal? Nome sujo, cai o score. Então, assim, ó, tomem cuidado com essa questão, né, pra não ficar negativado, não se prejudicar, porque também vai cair o seu score e vai ser um pouco mais difícil depois pra você conseguir aumentar, caso você fique negativado, né? Então, é importante, sim, tomar esses cuidados. Essas dicas, como eu já falei pra vocês, são dicas clichê, mas que funcionam, tá? Então, é só ter paciência que com o tempo eu tenho certeza que o seu score vai aumentar, sim, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!